Música Todos vocês olhem pra mim, quero que vocês imaginem. Sabe aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos 20 graus. Um dia gostoso, aquele solzinho começa a bater na sua cabeça a partir de agora, e a temperatura ela começa a mudar. Música E começa obviamente a subir, porque o sol quente vai batendo a partir de agora pra 22, 23, 24 graus, 25 graus agora, 26, começa a sentir calor agora. Começa a sentir o seu corpo esquentando, isso, 27, 28, 30 graus agora, 32, 33, 35 graus. Aquele calor insuportável, o suor escorrer pela sua testa, muito quente, começa a se abanar. Começa a se abanar, isso, o calor insuportável, vai se abanando. Isso, o suor começa a escorrer pela sua testa, pelo seu pescoço, é muito quente, 40 graus agora. Ai que calor. E começa a se abanar, só se abanando pra aliviar. Isso, 42, 43, 45 graus, como se estivesse no deserto. Certo, isso, começa a chegar aquele monte de mosca. Isso, vai espantando a mosca, espanta. Muita mosca, calor atrai mosca, isso. Ai, tira essa mosca, ai, meu Deus do céu, calor. E o suor escorrer naquela monte de mosca. Isso, muito, muito. Isso, ai que calor insuportável. Vai abanando o coleguinha do lado pra dar uma ajudada. Isso, ai que calor insuportável. E aí aquele ventinho do sul gostoso, começa a chegar e vai aliviando. Ai, que delícia. E essa temperatura começa a cair a partir de agora. 30, 20, 19 graus agora. Aquela chuvinha gelada começa a tomar conta do seu corpo e você começa a sentir muito frio. 18, 17, 16, 15 graus. Isso, quanto mais tenta colocar a blusa, mais difícil fica. Não consegue colocar a blusa. 18, 10 graus agora, começa a tremer de frio. Ai, que frio insuportável. Aquele vento agora, gelado, começa a bater. Isso, um vento gelado. Ai, que frio insuportável. Começa a tremer de frio. Muito frio. Só o coleguinha do lado que te esquenta. Isso, vai abraçando o coleguinha do lado. Isso. Só ele que te esquenta. Isso. Ai, não tem coleguinha. Pode ser esse aqui. Isso. Ai, menos 2 graus agora. Tremendo de frio. Um frio insuportável. Vai, 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito bem. Vocês se conhecem? Não? Ah, tá. Eles vieram juntos aqui? Se conhecem? Tranquilo. Não? Ele que esfriou. Vocês são amigas? Ah, beleza. Não, não conhece. Tá bom. Tranquilo. Se você tá aqui. Põe ali. Quer ir um pra frente aí? É. Pode colocar a blusa. Quanto mais você tem, tá mais difícil. Vocês estão juntas? Vieram juntas? Todo mundo peça pra... Você esquece que não põe a blusa. Esquece. Virou assim, amiga. A gente espera como colocou a blusa. Tá bom. Vamos embora. Peça pra frente, sempre lá. É bom, porque ele demora um pouquinho. Esperar, né, mano? É. Tudo bem, a gente espera. Seu nome, qual que é? Sabrina. Você veio com quem, Sabrina? Quem quer ver com a Sabrina aqui? Tá ali, tá? A gente espera, você coloca a blusa. É uma manga, ó. Uma manga depois da outra, sabe? Quer? Não, é... Não, é... Tem um lado certo, é. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Tá presa? Como que tá presa? Sabrina, você lembra agora? Você lembra como coloca a blusa? É? Tá ali, tá ali. E aí E aí O que é isso?